Bora, bora, tchau, tia, tia Tá toda boazinha ela, né? Toda meia que fofa, gente Os Valem, pelo amor de Deus, toma cuidado Não, vou rasgar todos Vai, vai sim Vem vindo ela com a mala Eu gritando, ela não tava ouvindo Ficar nesse celular aí? Vai ficar surda Vai tomar banho, que você também tava no beach tennis? Hum, o que? Levanta a mão pra você ver se você não sai correndo Bom dia Quintou, tudo bom? Tudo ótimo? Começamos o dia já como? É, terapiotizadas Ai, quem me segue? Vocês estão bem, gente? Como tá a vida? Vocês não tão achando que a semana tá passando rápido? As semanas? Pra mim parece que foi ontem que Eu tava, tinha chorado por causa da infusão Aí eu fiz terapista Que ele tava no escritório Enfim, vou me maquiar Porque eu tenho uma gravação hoje fora Vou gravar uma publi numa loja Que, na verdade, não emprestaram a loja Não é publi pra loja Né, Bibi? Ah, não me larga, gente Que eu ia de ração Ela quer sovaco, mas Não dá Tem coisa pra fazer Olha o meu cabelo Minha raiz cresceu, né? Beleza Escovei Fiz chapinha Ele não fica bonito Não fica bonito Maquiada Eu achei que minha maquiagem ficou boa hoje Só porque eu não gravei também, né? Cabelo Não tá bom E olha o que eu falei, né? Escovei Fiz chapinha Tá, e se eu ver? Como não? Vai miar Sabe o que eu falei? Safado Que você ia miar? Meu príncipe Você é meu príncipe Quase meio-dia, gente Tá chovendo Vou pôr essa calça aqui Que eu tô sem calça Peraí Gente, eles não ficam sozinhos Aí tá molhado, Alinho Por que vocês não ficam na coberta? Depois vocês se lambrem Antes de ir pra minha cama, viu? Né, meu bebico Meu preferido, mãe Preferido da mãezinha Te amo, tá bom? Me trocar Me trocar porque Vou gravar E não é com essa roupa É... Vou me trocar Não é com essa roupa E... Já tem que buscar a Valen E aí a gente volta Eu vou pra gravação Que eu marquei uma hora É isso Trocada Vou buscar a Valentina Pra agirizar o rolê Gato Sempre um gato Querendo me derrubar Parece que o Chava Deu uma diminuidinha aqui Falei Tá um dia bem chuvoso Molhou tudo ali Que a janela tava aberta A aberta Dei... Ai, a chave do carro Tô lá em cima Que chiqueira Tirou todo o carro É... Ontem eu fui pra São Paulo Preocupada Depois que começou Eu falei Meu Deus A janela aberta Cheguei Não fechei a janela Olha lá Juro Ele desceu comigo E ele sobe comigo Pelo meu look Ai, a janela Gente, não é possível Eu não acredito nisso Chegueiro Ele pegou a chave do carro E levou Fiz essa blusa Mas acho que eu vou trocar Por outra Bora Deixa eu ver mais mensagens Cheguei em minha casa Fiquei um tempo aqui no carro Editando vídeo Fazendo umas coisas Estabalhando Eu tô morrendo de fome Eu não sei ainda Já são três e pouco Estou lá em vlogs Me esperando ali Ai, será que tem alguma coisa Que eu comer em casa? Cadê meus filhos? Gente Tá um sol Olha aqui Eu mostrei que tava tudo molhado ali Mãe Oi, Bibi Vamos fazer tudo em inglês? Tá muito fácil, mãe Não Sabe por que não, gente? Apenas porque Eu sou contra Fazer a lição na quinta-feira Antes de ir pro inglês Tem a semana inteira Fazer eles Bora, bora Hoje é meu dia Então hoje é meu dia De colocar a música Ah, tá bom Capaz Não, não, não A gente tá Vendo levar a Valentina Pro inglês Pegou livro, pegou tudo Pegou as coisas do Beach Porque aí Eu volto Arrumo minhas coisas E aí Eu vou buscar ela E de lá a gente já vai Pro balé Na Beach Tennis Espera Não é pra pôr música agora Tá toda boazinha ela, né? Toda meiga e fofa Gente Levei a valer no inglês 15 pra 5 já agora Porque eu já voltei Fiquei fazendo umas coisas, né? E aí Já esse horário Eu preciso me trocar Pra ir pro Beach Tirar minha cinta e tal Gente Eu acabei de baixar O vlog De ontem, né? Que vai provar Agora Na quinta-feira O vlog de quarto Eu estou Totalmente Impactada Porque ficou Linda a edição De falar se vocês gostaram Se vocês assistiram Que a Thumb É evento político Mas o começo Do vídeo, gente E eu vou até falar aqui Porque eu vi uns comentários, né? Eu não edito Os meus vídeos Do YouTube Não sou eu que estou editando É a única coisa Que eu não edito, gente Por uma questão de tempo E tal E De tempo só não, né? O trabalho do Cauã É maravilhoso Então quem edita pra mim É o Cauã Eu gravo Gravo o dia inteiro Depois eu subo no Drive Ele baixa Ele edita Sobe lá de novo Eu subo Pro YouTube Gente, que edição maravilhosa Olhem e me falem Podem comentar lá Ou comentem aqui O que vocês acharam Quase cinco horas Eu ainda estou com fome Porque eu não almocei Direito Tipo assim Não era bem Que eu queria comer Eu peguei uma marmitinha Que eu tinha E eu vou Ai, acho que eu vou levar Essa garrafa hoje Olha que linda Pro Beach Ela é da Zona Criativa Gente, tem coisas maravilhosas Eu vou jogar isso aqui fora Que é a comida Que eu peguei no almoço E vou me trocar Pra ir buscar Vale E de lá A gente vai pro Balena Olha quem tá aqui A pincelha da mãe Eu vou abrir Caso você queira Ficar olhando a rua Vou pegar na bolsa Mas ela é safada Ela sabe Que eu vou sair E ela vai pra porta Você não vai sair Né, minha querida Ó Gente, tá vendo Que ela é preta Isso que a minha câmera Ela clareia Olha isso Olha isso A mamãe tem que ir Minha vida Não pegar a porta nela Tá Quero deixar claro isso Bora Buscar a bala em box Cheguei Mano Beach Tênis Eu queria mostrar Como tá aqui Peraí Aqui é o novo Food Park Olha que legal Aí quebraram o muro Dá pra ver as quadras Tem 13 quadras E agora Aqui é o lugar Pra você comer Que delícia Tô fazendo Ficou muito legal Aqui O que é isso? 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 Encostou aqui na minha perna, ó, tá molhada. Tem garrafa de água? Não. Não, aí fora. Tá uma chuva, gente. Tá até alagada aqui. Vamos pra casa, seja o que Deus quiser. Chegamos em casa, gente. O que é isso? 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 Juro, gente. Foi eu. Eu acho que na gravação eu falei mensagem, não sei. Era ele falando. Bom, meu drink tá lá, né? Quando chegar. Espero que o gelo esteja inteiro. Olha! Põe aqui que eu não vou conseguir pegar. Tá quente? Obrigada. Mas faz tempo que eu não comi hoje, gente. Deu vontade. Busquei a Hélio, tô assistindo ao meu vlog. Vamos dormir. Olha, gente. Que problema. Primeiro foi pôr as coisas na pia, vamos subir. O jeito não acabou. Tem água. Hein? Vocês vão ficar aí? Tá todo mundo dormindo? Hein? Coisa linda demais. Cheio de brinquedo nessa casa, né? Vou subir. Você acordou os gatos? Não, né? Vamos ver. Ele tá acordado. Ó. Ó quem pegou. O paizinho de perto pegou o filho dele. Filho. Aí ele quer sair, mas ele não sabe. Levanta a mão pra você ver se ele não sai correndo. Ó. Eu tô meio da pata desse gato, gente. Ó, deixa ele. Para. Tadinho. Tadinho. Vou escovar meu dente. Ó. Esqueci. Quem acordou? Olha? Fim. É nada pra cá. Ó. É nada pra cá. Fim, já quero ver. Ela mora longe, caminha de japonês. Ai, gente. Peraí. Vamos lá daqui. Pronto. Olha. E ela aqui fica. Só por cima. Lirou? Retinou. Você tá vendo vídeo? Olha isso. Nossa, Gata, toda molhada. Nossa, eu joguei. Esse bolão não foi, Bairro? Que a gente foi? Bolão em Santa Fereza? No Rio? BH. Você tá lambendo retinol? Gata. Ai, Gata, tchau. Você não ia dormir isso, Guilherme? Não posso fazer nada, me faz aqui. Não, gente. Aqui tava assim, meu Deus. Tá aguentando. Precisa dormir, entendeu? Deixa eu perguntar. Só aqui. Não. Tem isso também. Ele virou pra demonstrar que é capaz de dormir, viu? Pela estrada foda. Olha lá, dormiu. Sério. Ai, Gata, você acha que você engana, né? Mentira, eu não dormi porque eu tenho que tirar o relógio. Eu gosto de mentir a relógio. Eu gosto de mentir. Foi-se o tempo, né, querido? Foi-se o tempo. Hoje em dia eu tenho que trabalhar. Vou. Ai, tô feita. Estou assistindo o meu vlog de ontem. Sabe, gente? Tão xoxa capenga. Por que eu falo que a internet é sorte? Por que alguém me assiste? Fala, olha isso. Por dó. Não respondo. Vou dormir, tá bom? Assistou? Beijos. Pinha, até amanhã. Amo vocês. Se inscrevam no canal. E comenta aqui no vídeo, tá bom? Beijo. Beijo.